MÚSICA 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 M Hera Masa Mungkah 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 Então, essa é a primeira vez que eu estou aqui em Lusam, em Solos. Eu estou aqui longe de Jogja para ir em Solos, então eu estou aqui em Lusam. Vamos lá, vamos lá. Part 2. Então, eu já estou terminando, e eu vou para o próximo lugar. Eu sou tão bom. E aí Eu estou aqui no Espírito, porque ele está na casa. E aí Música 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 isso aqui já está usado com muito descoberto com a motor de Jogja para a Solos, super super calorificada em Solos, com água, com água e tudo isso, não há nada que se descoberto não há nada que se descoberto, não há nada que se descoberto, não há nada que se descoberto né, aqui está no opção, é normal, então aqui está no opção, ainda mais se descoberto você vê, não há nada que se descoberto porque não há nada que usar a highlighter mas na parte do lado da parte, está um pouco exoica, está um pouco mais porque eu uso de gelo 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 de gelo, então é vai ser lento mas na verdade, no para é, essa é a melhor que está escoberto, oi, é um pouco de gelo de gelo de gelo de gelo de gelo de gelo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri